991 11 14 43 chegou. Nosso deus, que que é a Lamonê? Que feijoada Lamonê, pelo amor de deus rapaz. Boa tarde Nico, já estou almoçando e assistindo BG. Hoje é o dia internacional do riso. Aí Lamonê. Ovo? Tem ovo nessa comida? É não rapaz, é o bife com macarrão. É, ficou parecendo um pouco. Eu não como pouco não. Hoje é o dia internacional do riso. Olha Lamonê, dá uma risadinha aí. Não, mas ri mesmo de cagalhada. Hoje é tia disso aí. Hã? Eu não vou rir não, não quero rir. Então vamos sorrir e ser feliz, porque nessa vida, essa vida é passageira. Nico, você anota um bilhão. Rogério Silva Bairson Armando. É, Rogério, eu sei que esse Mamitex aí, numa hora dessa, hein? É naquela hora que os tómagos estão nas costas. Ou as costas. Um beijo no seu coração, Rogério. Então eu falei que isso é povo, né? Não é macarrão com vinag... macarrão com vinagrete e farinha? O Mamitex pode misturar tudo, né Lamonê? Pô, é dele, ele comprou. Ah, você tá falando de coquinho, ó. A minha sobrinha tava reclamando lá. Com meu irmão. Ah, o tio posta negócio de comida lá de semana toda. Quando chega de vinte semanas, a gente vê ele comendo só feijoada? Gente, eu não faço dieta, não. Eu tenho uma alimentação balanceada. Procuro fazê-la de segunda a sexta. Porque é difícil pra eu almoçar aqui antes do balanço geral. Então eu faço uma alimentação balanceada, pegada a salada, a coisas mais levinhas. Mas sábado e domingo eu volto à vida normal. Atacando tudo que tem à frente. Próxima! Boa tarde. Aí, ó. Ó o zoião lá, Lamonê. Disco voador. Pensa no trem gostoso. É ovo frito. Boa tarde, Nico e toda a produção. Vamos almoçar toda hora. Toda hora. É a Rosilene do Conjunto C. Tudo bem com vocês? Rosilene, nós vamos aí no Conjunto C. Vou levar aqui a repórter novo aborrecido. Tá aqui o Ivan. Pelo lá. O ovo tá... Ó gente, vocês tão reclamando da comida? Pô, comida... Tudo o Gabigol reclama, rapaz. Que o ovo não sei o quê, não sei o quê, Rosilene. Falando que o ovo tá cru. O quê, rapaz? Tudo bem com vocês? Tá não. Com o Gabigol, não. Ele tá... Hoje tá... Tá igual aquele canarinho que tem lá da seleção. Canarinho zangado, cara fechado. Nem preciso dizer que sou sua fã e fã desse programa. Pra você, aquela rodadinha clássica. Quase ninguém sabe fazer, ó. É, ó, para no ponto certinho. Não perco mesmo. Você sonota mil. Deus abençoe você sempre. Fica com Deus. Ô, Rosilene, o dia que a gente for no Conjunto C aí, vou levar uma cartela de ovos pra fritar, comer em cima do arroz. Fura assim, Lamonia. Hã? Bom no mundo. Eu nem falei da alface, mas alface também tá no prato dela aqui. É muito bom, alface. Lamonia come pra nós. Próxima. Aí, ó, a conversa pra onde que foi? Abóbora, não sei o quê ali, frito e o torresmo. O que que é esse negócio de não sei o quê, Lamonia? Não. Torresmo tá aqui. Abóbora. Ó o Gabigol, não, que se você tiver seu prato, você põe o que você quiser lá, Gabigol. A pessoa fala, o almoço tá pronto. Cada copo vai lá, coloca, tá falando que não pode comer torresmo com abóbora. Não tá escrito isso, gente? Ó, John, boa tarde, meu amigo Nico, tudo bem? Eu tô joia, tô sofrendo com o Gabigol hoje, ó, misericórdia. Hoje eu tô com um pouquinho de fome. Vem pra cá que já está na mesa o almoço. Nico, manda um grande abraço pro meu tio Gilson, lá de Santa Helena. Meu irmão chama Gilson, hein? Ele está ligado, esperando você mandar um abraço pra ele. Fica com Deus, Nico. Você é nota mil. Parabéns pra toda a sua equipe de milhões. Alô, tio Gilson no Santa Helena. Aquele abraço. Que rango bacana. O que que é isso aqui perto da... É, não deu pra ver o que que é, não? Misturado ali. Mas que tá bom, tá, viu, menino? Torresmo tem seu lugar, né? Ô, Nico, gosto muito do seu programa. É nota mil. Assista todos os dias. Meu nome é David, que mora em Mendes Pimentel. Quem nasce em Mendes Pimentel é... Mendes Pimelense. É, que você deixa. É o gentílico de Mendes Pimentel. Ô, David, um beijo no seu coração, um beijo no coração da turma de Mendes Pimentel.